Olá Aline Canuto, agora nós estamos acompanhando aqui a inauguração do Centro de Marcação de Exames, Consultas, Transportes, como vocês podem observar. Aqui se encontra aqui todo o pessoal aqui da gestão da Prefeitura Municipal de Palmeiras dos Índios, como vocês podem ver imagens. Agora vão estar inaugurando o Centro de Marcação aqui. O Prefeito Júlio César, ele acabou de finalizar sua fala, como vocês podem ver, podem observar, vocês acompanham agora diretamente do programa Balanço Total, imagens da inauguração do Centro de Marcação. Bom, alguns parlamentares aqui presentes, o Prefeito Júlio César, o Vice-Prefeito Dr. Márcio Henrique, alguns vereadores. Nós vamos mostrar imagens na parte interior da Central de Marcação para você, caro ouvinte, espectador do programa Balanço Total. A única emissora que é rádio e TV. O pessoal começa a entrar. A nossa, vamos fazer o descerramento da placa, a nossa Central de Marcação de Consulta. O Prefeito Júlio César, vamos fazer o descerramento da placa. Inauguração da Central de Marcação. Como vocês podem ver, as pessoas entrando. Nós também vamos nos aproximar mais. Imagens de Roberto Pereira. Inauguração da Central de Marcação. Um espaço bem amplo, com comodidade, para atender em média 100 pessoas por dia. Acaba de ser inaugurado a Central de Marcação, aqui na rua José e Maria Passos. Você confere agora imagens da inauguração da Central de Marcação, aqui na rua José e Maria Passos. Como vocês podem ver, toda a comitiva aqui presente, alguns parlamentares. A gente mostra agora e você confere imagens também aqui da Central de Marcação e inauguração para atender o povo. A gente mostra agora e a gente mostra agora. Muito bem, Aline Canuto. Como vocês podem ver, caros ouvintes e espectadores do programa Balanço Total do Anselmo Robério, você acabou de conferir agora a inauguração da Central de Marcação aqui na Rua José e Maria Passos, diretamente da Central de Marcação para o programa de maior audiência do Estado alagoano, o programa Balanço Total do Anselmo Robério com Aline Canuto, repórter Juliana Neves. Obrigado.